Ah, agora sim, boa tarde, tudo bem? A esposa, qual que é o nome da esposa? Boa tarde, prazer em conhecê-los, viu gente? O que vocês precisarem, estão à disposição, mais que um professor aqui, vocês ganharam um amigo pra vida, tá? Se precisar, puder ajudar, eu tô sempre aqui, tá bom? E o que que tá acontecendo? Fiquem à vontade, viu? Como se fossem aqui na minha frente presencial, tomando um cafezinho, tá bom? Fica bem à vontade mesmo, explica do jeito de vocês, eu vou conduzir, vou ajudar, vou fazer tudo que eu posso pra proteger em relação a informações, tá bom? Vocês estão bem? Tomaram vacina, covid, tudo ok? Ninguém pegou, né? É, então é isso, ó. Legal. 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 nossa gente, desculpa até cortar mas é que eu gosto tanto que eu faço, eu fico revoltado vocês compraram o imóvel e ele ficou enrolando pra fazer escritura pública, pra entregar vocês quando a gente vai comprar um imóvel, a gente precisa tomar um certo cuidado e eu dou muitas aulas nesse sentido gratuitas pra ajudar as pessoas sempre antes de comprar um imóvel, a gente tem que solicitar uma certidão de propriedade no cartório de imóveis, por quê? porque a gente consegue se livrar do golpe na hora quem tá nos vendendo tem que aparecer na certidão de propriedade como proprietário, ele ou ela, ou casal se não aparece ali, então tem algo errado é sinal que ele tá vendendo o quê? A posse vocês fizeram isso na época? vocês fizeram isso? é não entendi gente não 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 Sabe, gente, esse país tem muita gente corrupta, muita gente sem vergonha, né? Tem. Quando nós vamos comprar um imóvel, a gente sempre precisa fazer o chamado do inteligência, auditoria, que você pode contratar um advogado, uma advogada, um corretor, uma corretora, uma imobiliária, e pode fazer sozinho. Muita gente faz sozinho porque não tem condições de gastar, não pode gastar, tem tempo. O que é o do inteligência? Antes de comprar um imóvel, você está certidão de propriedade atualizada. Pronto, ali eu já mato se quem está me vendendo é uma fraude ou não, se ele está vendendo a posse. Depois eu vou verificar se tem débitos condominais, se for apartamento. Eu vou verificar se tem IPTU, cadastro, número de contribuintes, se tem débitos. Eu vou verificar também com vizinhos, bater palma no vizinho da frente, do lado, do lado direito, do lado esquerdo, fundos, perguntar fulano e fulana, realmente são donos aqui há muito tempo. É análise subjetiva. Certidão de distribuidor cível, criminal, da esfera estadual e da esfera federal, tudo no site do TJ, do site da Justiça Federal, com muita facilidade hoje. Você entra no site do TJ ou da Justiça Federal, você digita lá naquela busca, você acha fácil. Paga lá o valor direitinho da consulta, não é um valor alto. Certidões trabalhistas de execução de ações trabalhistas. Certidões de protesto no nome do vendedor, da vendedora, dos vendedores, aonde ele reside ou ele resida, e aonde ele tem um imóvel que está sendo vendido. Então isso é o básico pra gente se livrar na dor de cabeça. Eu sempre oriento fazer um contrato preliminar e depois o contrato definitivo, a escritura pública, cumprindo o artigo 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que fazer por escritura pública. Nesse caso, gente, caberia, quando você compra um imóvel e a pessoa não transfere, caberia uma ação de adjudicação compulsória. O que é essa ação de adjudicação compulsória? Essa ação é uma ação pra obrigar o vendedor, ou os vendedores, ou a vendedora, a transferir o imóvel. Essa ação, se o vendedor ou a vendedora não faz a transferência, o judiciário julga a procedente ação e expede uma carta que se chama carta de arrematação. Desculpa, carta de adjudicação. Tenta carta, né? Carta de adjudicação. Essa carta de adjudicação, vocês, o advogado, a advogada vai entregar pra vocês, o processo é online, digital, né? Falou, mas digital é o termo correto. Vocês vão no cartório de imóveis e o ideal é conseguir registrar com facilidade. Qual que é o problema? Que quem vendeu pra vocês não é dono, não é proprietário. Então, se vocês fizeram uma ação de adjudicação compulsória, eu entendo, a gente é especialista, quem faz tudo não faz nada, né, gente? Quem faz tudo só faz é besteira, né? Ninguém faz tudo, né? É que nem o outro dia eu fui cortar cabelo, o rapaz falou pra mim assim, eu sou pedreiro também, falei, caramba, cortando meu cabelo. É, e eu também se precisava mexicar com ar-condicionado. Comecei a ficar com medo, gente. Eu não tenho muita frescura, não, eu não sou muito vaidoso, não. Mas eu falei, meu Deus do céu. E não deu outra. Eu bobi ele e cortou um tequinho na minha orelha aqui, ó. Até mostro pra vocês aqui, ó. É, cortou, cortou. Aí você vai falar, não, eu não acredito. É verdade, é verdade. Quem faz tudo não faz nada. Tanto é que cortou a minha orelha, né? Então, gente, com muito carinho, é uma realidade. Ação de adjudicação compulsória, se pegar um advogado, uma advogada que não é da área, queira fazer essa ação, pode ser que vocês ganhem essa ação, mas não levam. O que é ganhar a ação? O juiz dá, mas na hora que vocês vão no cartório de imóveis, vocês não conseguem fazer o registro da carta de adjudicação. Esse é um problema sério, porque essa ação, vocês vão gastar honorários, taxa judiciária, citação. Vocês vão gastar aí também tempo, energia. Deu errado? Depois de três anos, dois anos, quatro anos, cinco anos, um ano, vai saber o tempo. Não conseguiu registrar, é a opção que vocês vão ter, fazer o uso capião. Então, fica à vontade. Fica à vontade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, gente.